E aí pessoal, beleza? Galera, esse aqui é mais um vídeo mostrando a forma correta de se poder atacar na Masmorra da Guilda. A Masmorra da Guilda, principalmente o mapa 915, que se refere ao Lobo, é um mapa em que você precisa ter uma estratégia bem definida para poder atacar. Mas primeiro vamos olhar algumas skills do Lobo. Nós temos um efeito passivo, que alivia 90% do dano recebido, aumenta o contra-ataque em 90%, ataca 3 alvos em ataques regulares. Quando a gente vem na habilidade despertada, que é realmente uma habilidade que dá um certo probleminha, porque ela acaba eliminando um aliado com maior ataque físico ou mágico. E por vez nós temos a batida da tempestade, que causa 100% de dano físico em todos os inimigos, ignorando a defesa. E nós temos o corte da dimensão cósmica, que causa 150% de dano físico em todos os inimigos. Tem uma chance de atordoar e uma chance de converter o HP do atual aliado em 1. Então, vamos conferir como é que fica a maestria. A maestria, a gente tem uma maestria básica, geralmente usada na maior parte dos modos da Amas Morda Gilda, em que nós temos a última página setada toda em ofensivo. Temos também um acréscimo no HP de todos os aliados em 10%. Temos também um buffer que diminuiu a defesa do inimigo em 20%. E nós temos também uma redução do crítico do inimigo em 20%. Se tratando de lubu, isso não vai fazer muita diferença, que alguém ali acabou chamando no canal. Mas vamos ao que realmente é importante. Primeiramente, a gente vai começar com o Ace. O Ace precisa ter o primeiro ataque, ou aliás, o ataque mais alto do time. Como isso é feito? Com base no buff das próprias armas. O Ace é equipado com duas armas, que tem um aumento de ataque no PvE de 45%. Isso tudo vai gerar aqui 90% de adicional no ataque D. Alguns heróis, eles têm como item exclusivo, um aumento também no ataque físico, que é o caso da Rachel e do Taka. O Ace, ele não tem esse aumento. A gente pode ver no item exclusivo dele, que ele tem um aumento na chance de letal, Tem um aumento no dano crítico, e na fase 3 é referido à imunidade dele de 7 vezes. Porém, nós temos aqui na alma de lutadores, que nós podemos aumentar o ataque físico dele. Então, aí, ele está aumentado em 3%. Então, nós temos 3%, com mais 90%. Ele tem 93%. Só que só isso não é o suficiente. Ele precisa estar equipado também com uma joia de revolucionários, que aumenta o ataque físico e o ataque mágico dele em 50%. Então, nós temos o buff da joia, com 50%. Temos o buff das armas, com 45% cada uma. E temos o buff da Fighter Souls, com mais 10%. Esse vai ser o nosso primeiro herói que vai tombar quando o Ludo usar a Awaken. Então, vamos para o outro herói, que no caso seria a Rachel. A Rachel, como eu falei para vocês, ela é um dos heróis em que já tem no item exclusivo o aumento no ataque na magia em 20%. Esse aumento, ele vai interferir também no buff do aumento do PvE. Que no caso, as armas dela de letal dão ambas 40%. Então, ela vai ter os 80%, mais 20% da exclusiva. E também vai se somar com os 50% da joia de revolucionário. Então, aqui ela vai ter 80%, com 20% 100%, e com 50% 150%. Ela vai ser o nosso segundo herói, que vai tombar com a Awaken do Ludo. Nós vamos ter também a Hayoung. A Hayoung, ela entra no time, justamente por causa da habilidade despertada dela, né? Por reduzir os ataques em 40% em todos os aliados, né? E reduzir o dano recebido de perfuração. Isso não vai fazer uma diferença grande, né? Essa habilidade despertada. Mas a habilidade que realmente vai fazer diferença é essa. Onde ela remove todas as vantagens dos inimigos, né? E aumenta o dano recebido em 80%. Então, você acaba sendo desinibido de usar a skill da Rachel pra fazer esse aumento de dano. Porém, como o time não tem Eiline, vai dar 100% no ataque físico para os aliados. Ela vai aumentar o ataque físico dos aliados em 200%. Isso por 4 turnos. No caso, seria 4 vezes. Nós temos a Ares. A Ares eu coloquei aqui apenas por causa dela tornar todos os aliados imunes a atordoamento, né? Porque o Lubu, em uma das skills, ele tem chance de atordoar. Então, eu poderia levar outro herói, mas eu teria que ter conjunto de acessórios ou traços especiais, né? Pra poder me dar uma imunidade contra a atordoamento. Então, eu acho mais viável levar a Ares, né? Porque já na passiva ela faz isso. E na habilidade despertada, ela também vai aumentar o dano nos ataques únicos, né? Dos aliados. Lembrando também que, por exemplo, a Hayong, ela, aqui ela tá equipada com armaduras de HP, mas ela poderia tá equipada com uma armadurazinha simples, né? Não necessariamente uma armadura forte, né? E também a Ares não tá equipada, né? Você vê que tá só uma armazinha qualquer ali. Mas percebam que todos os heróis possuem Obestinado. Isso é importante. Principalmente pro... Acabei de ficar errado aqui. Principalmente pro Taka, né? O Taka, ele é um herói que vai precisar pra se manter vivo, já que o Lubu vai reduzir o HP dele a 1. E como ele tem um certo dano contra a defesa, pro Taka ficar vivo até o final. Então, um Obestinado nele, né? Aqui tá com redução de dano de perfuração em 20%, mas é porque realmente eu não tenho um acessório, né? De sub com dano crítico, né? E eu tô sem recurso também pra comprar, mas cairia melhor, né? Um Obestinado com um dano crítico 34%. Ficaria perfeito pro Taka, né? O meu Taka foi equipado justamente com armas de chance de letal, tá? Só que de PvP. Por que PvP? Porque essas armas de PvP, o buff que elas dão, não é pra PvE. Então, esse buff não vai entrar na batalha, né? Então, aqui nós teremos apenas o percentual de letal da arma. Mas lembra que eu falei que alguns heróis têm na exclusiva um aumento do ataque? Olha aí o Taka. O Taka tem um aumento no ataque físico e o ataque mágico em 20%. E eu não levo joias de ataque PVL. Aí você diz assim, mas poxa Diego, por que você não leva uma joia de ataque PVL? Aí tem uma explicação bem lógica, né? Se eu coloco aqui uma joia de revolucionários com mais 50% de ataque e ele somar aqui com 20%, ele vai ficar com 70%. Só que a formação de batalha já dá 100% pra ele. Então, no buff, de modo geral, em ataque físico, ele vai sobrepor a Rachel e o Ace. E isso não é interessante. O interessante é que realmente o Ace vai primeiro e em seguida a Rachel vai. Se a rotação toda for certa, você conseguir montar o time de forma balanceada pra que todo mundo sobreviva, o Lubu não vai conseguir remover mais ninguém porque o tempo vai acabar e o DPS vai continuar vivo, né? Sem causar problema algum no seu score. E aí nós temos pra finalizar, né? O Rúdido Temível do Caio, né? Que faz justamente um aumento no dano físico e dano mágico em 30% em todos os inimigos. Tem o aumento dos ataques feitos em um alvo único, né? E tem uma redução de toda a recarga das skills em 20 segundos, né? Esse patch realmente é o que faz muita diferença em muitos modos PV. Eu aconselho até quem ainda não conseguiu fechar ele, que providencie ele, porque realmente é um patch que faz toda a diferença no modo PV. E eu uso essa estatística, né? Que evidentemente não foi algo que foi descoberto por mim, né? Inclusive até agradecer também os canais do 7K Dreaming Players e também o YVMC que são dois canais onde eu consigo tirar várias conclusões sobre o jogo ou até mesmo dúvidas que eu possa ter. E eu achei viável trazer esse vídeo para o canal de forma mais comentada, mais explicativa. Justamente porque algumas pessoas não estavam entendendo o como fazer, né? O modo para poder sobreviver com o TAP e fazer um dano considerável. O modo para poder sobreviver com o TAP O modo para poder sobreviver com o TAP O modo para poder sobreviver com o TAP A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL